E a série Prefeitos do Sertão, uma iniciativa do portal Correio Notícia, em parceria com a Rádio Correio FM, continua. Esta semana, nosso destaque é Inhapi, a conhecida terra do carro de boi, por ter o maior encontro de carros de bois do Nordeste. E em Inhapi, nossa conversa é com o prefeito progressista, o Luiz Celso Malta Brandão Filho, o Tenorinho Malta, eleito com mais da metade dos votos válidos dos inhapienses. Educação, saúde, pandemia, as finanças do município e, claro, política. Esses são alguns dos temas que conversaremos com o prefeito. Inicialmente, prefeito, muito obrigado por atender ao portal Correio Notícia e a Rádio Correio FM. E qual sua reflexão sobre as eleições do ano passado? Bom dia, Antônio Melo. Quero aqui agradecer a Rádio Correio, agradecer ao Correio Notícia por essa oportunidade que está sendo ofertada a todos os prefeitos do Sertão. Quero dizer que é importante para que possamos passar as informações do que está acontecendo durante esses quatro meses da nossa gestão. Eu aproveito, nesse momento, para agradecer ao povo de Inhapi pela oportunidade e a confiança em mim depositada para ser prefeito da cidade de Inhapi. Tenho a certeza que estou trabalhando incansavelmente para cumprir com todas as promessas de campanha, porque juntos vamos construir a cidade que queremos. O senhor assumiu uma prefeitura que era comandada pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Como o senhor encontrou administrativamente o município? Antônio Melo, o principal ponto levado em consideração a partir da própria população foram algumas obras que ficaram inacabadas. Eu posso aqui citar algumas, como a ciclovia do município, que não teve 100% da conclusão. A questão da praça central do nosso município também, que não ficou concluída. A questão do curral do gado, que estava há mais de um ano sem uso, que não estava funcionando. As estradas vicinais do nosso município, que estavam em situação precária, uma situação muito difícil, que a gente, durante esse período, já conseguiu avançar, recuperando algumas estradas do nosso município. E um ponto também de uma obra bastante importante para o município foi a creche, que ela não foi concluída, que é uma creche que está há mais de 5 anos em obras e não foi concluída. E eu quero aproveitar esse momento para fazer um agradecimento ao deputado federal Arthur Lira por destravar recursos em Brasília para a conclusão da obra da creche. Eu faço aqui esse agradecimento ao deputado federal Arthur Lira, que logo, logo, essa creche vai estar disponível, gerando mais emprego, e ajudando as mães e beneficiando as crianças do nosso município. Esse foi um grande ponto, assim que assumimos o governo. E teve mais alguns, como a frota de carros, que estavam em situação difícil, muitos carros quebrados, carros sem condições alguma de estar em movimento, como ambulâncias. Algumas coisas que a gente conseguiu já reverter essa situação, que já estão funcionando para ajudar a população do nosso município. E apitem mais de 320 casos confirmados de covid e menos de 10 óbitos provocados pela doença. Como vem transcorrendo a vacinação e o que vem sendo realizado para evitar mais casos, prefeito? O maior problema com relação à vacinação é depender das demandas oferecidas pelo governo federal aos estados e aos estados oferecer ao município. É importante a população saber que não depende do município, e sim do que o governo federal manda para os estados, os estados mandam para o município. Mas a nossa parte a gente está fazendo, que tem um centro de triagem para detectar se a pessoa está com o vírus ou não, para que ela possa entrar na fase de isolamento, para não abrangir para mais pessoas esse vírus. E precisa também a nossa população fazer a parte, né? Que é a questão de não fazer aglomeração, para que possamos diminuir essa quantidade de casos no nosso município. Mas eu tenho a certeza que o FEMD logo, logo vai chegar mais vacinas, boa parte da população vai estar vacinada, e nós vamos ter notícias boas, que o nosso município, estado e o Brasil vai passar por esse momento difícil, e tudo vai voltar ao normal na vida de todos. Prefeito, vamos falar sobre a educação. Quando o alunado, junto com os professores de Inhapi, vão retornar à sala de aula? Quando houver a garantia de um ambiente seguro para os nossos alunos, para os profissionais da educação do nosso município, a gente irá dar início às aulas presenciais. Precatórios, prefeito. Inhapi vai pagar os trabalhadores da educação? Sobre o precatório, existe um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, que foi assinado pelo ex-gestor, que impede o pagamento do precatório aos profissionais da educação. Quando o Ministério Público, o Tribunal de Contas, se posicionar liberando o recurso, nós vamos sim pagar os precatórios aos profissionais da educação. Prefeito, qual o seu projeto hoje para geração de empregos? E o senhor vai aderir o fim dos concursos públicos para a contratação de OSCIPs? Geração de empregos, nós estamos construindo um colégio no povoado Leobino, com dez salas de aula. Nós estamos construindo colégio na subestação. Vai ter a conclusão da creche do nosso município, que já vai ofertar uma quantidade de empregos. Nós sabemos que a demanda é muito grande, mas o que tiver ao nosso alcance, nós vamos estar sempre trabalhando para que gere mais emprego para o nosso município. Sobre OSCIPs, tem alguns municípios que estão aderindo a esse formato, fazendo as contratações referentes a isso. A gente está em fase de análise, estudando, para ver se compensa para o município ou não compensa para o município. Para este ano, prefeito, quais os projetos que não podem ser deixados para 2022? Antônio Melo, em pouco tempo de gestão, já fizemos muito por Inhapi. Disponibilizamos tratores para a terra, máquinas para limpar barragens, caminhão-pipa para quem não tem condições de pagar. Estamos recuperando as estradas vicinais do nosso município. Recuperamos boa parte da frota de ambulância e de carros de veículos que estavam em total abandono para servir à população. Na educação, estamos construindo dois novos colégios, um na rua, outro na subestação, e outro no povoado Leobino, com dez salas de aula e ginásio de esporte. Temos também o programa do EJA, que vai contemplar com a bolsa, com a cesta básica, quem estudar no EJA. Temos também a questão da saúde, onde vamos dar ordem de serviço para o UBS no povoado Leobino. Isso é o início, só durante os quatro meses de mandato. Estamos organizando a casa, preparando as licitações e com planejamento para começar mais obras, tanto no povoado Promissão, como no povoado Gravatá, na rua. Estamos também, que é importante falar, que deu início essa semana, perfurando poços, que o primeiro foi agora no sítio Baixo do Mel, que vai se estender por todo o município. É importante a população saber disso. E tudo isso só está acontecendo devido a uma boa equipe, o bom secretário que estão trabalhando, que estão dando o melhor de si para ajudar o nosso município. Eu agradeço os nossos secretários que estão desempenhando um bom trabalho. Isso é um grupo de prefeitos, vice-secretários e vereadores em prol do nosso município, que juntos vamos sim construir a cidade que queremos. Prefeito Tenorinho Malta, muito obrigado por participar da série Prefeitos do Sertão, aqui no portal Correio Notícias, em parceria com a Rádio Correio FM, e até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, um muito obrigado pelo espaço, e pela oportunidade, de expor o que vem acontecendo no nosso município, durante esses quatro meses, e me coloco sempre à disposição, tanto da rádio, com o dos ouvintes para qualquer esclarecimento e dúvidas. Até a próxima. Este foi o prefeito Tenorinho Malta, de Inhapi, que também participou da série Prefeitos do Sertão, uma iniciativa do portal Correio Notícias, em parceria com a Rádio Correio FM. E o nosso próximo convidado será o prefeito de Piranhas, o Tiago Freitas, que irá expor como anda a sua administração. Portanto, conto com todos vocês para o próximo programa. Até lá.